Música Dizem que o beijo roubador Embora seja minha dor Dizem que o beijo roubador Embora seja de amor É crime na terra No seu é pecado Mas o homem Criminoso e pecador Para mim está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor Para mim está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor Quantos beijos Eu ganhei Do meu amor Eu não contei Nem lhe contou Mas nem um beijo Está tudo errado Está tudo errado Para mim está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor Para mim está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor E aí 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 Pã, bá tirar de sedô Pã, bá fazer minha rainha Ser liberdade, minha felicidade Pã, bá fazer minha vida Pã, bá fazer minha rainha Ser liberdade, minha felicidade Já pedi no Senhor Pã, bá fazer minha rainha Pã, bá tirar de sedô Pã, bá fazer minha rainha Ser liberdade, minha felicidade Pã, bá fazer minha rainha Música Pã, bá fazer minha rainha 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 Tchau, tchau! A Conexia 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 Música Música Mina, vem a consonância, vem a perdição, vem a cozinha fofa. Música 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 De longe, separação, e sofrimento, e amor pavô Oi partida, vou levar, vou-te a torno a trazer Se ele tá servindo pra levar Mal tá servindo pra transportar Caminho longe, separação, e sofrimento, e amor pavô Oi partida, vou levar, vou-te a torno a trazer Oi madrugada, imagem de minha alma Manhã cresceu entregar, seis lágrimas Panca sofrer, nem chorar Esse sofrimento, que é só pra mim Oi partida, vou levar, vou levar, vou levar, vou levar O lugar de imagem de minha alma Manhã cresceu entregar, seis lágrimas Panca sofrer, nem chorar Esse sofrimento, que é só pra mim Oi partida, vou levar, vou levar, vou levar Oi partida, vou levar, vou levar Oi partida, vou levar, vou levar, vou levar Sem tá servindo pra levar Sem tá servindo pra levar Caminho longe Caminho longe, separação, e sofrimento, e amor pavô Oi partida Oi partida, vou levar, vou levar, vou levar Vou levar, vou levar, vou levar, vou levar Sem tá servindo pra levar Me levar, ma levar, vou levar Mas tá servindo pra transportar Caminho longe, separação, e sofrimento, e amor pavô Vai partida, vou levar, vou levar, vou levar, vou levar Trazer Trazer Mungi a crivo o top cabeça Acalhei a età solda Mungi a crivo o top de pressa Cabo ouvi, cabo escuti Seja argumento que tem fundamento Tenta cumprir, tenta seguir Voz sincera com o coração Cabo ouvi, cabo escuti Seja argumento que tem fundamento Tenta cumprir, tenta seguir Voz sincera com o coração Fala pra quem fala Se nada tem pra sustentar O valor do falador Tá na força de se pensar Fala pra quem fala Se nada tem pra sustentar O valor do falador Tá na força de se pensar Acalhei a età solda Mungi a crivo o top cabeça Acalhei a età solda Mungi a crivo o top de pressa Acalhei a età solda Mungi a crivo o top de pressa Mungi a crivo o top de pressa Cabo ouvi, cabo escuti Cabo ouvi, cabo escuti Cabo ouvi, cabo escuti Seja argumento que tem fundamento Tenta cumprir, tenta seguir Voz sincera com o coração Cabo ouvi, cabo escuti Cabo ouvi, cabo escuti Seja argumento que tem fundamento Tenta cumprir Tenta cumprir, tenta seguir Voz sincera com o coração Fala pra quem falar Se nada tem pra sustentar O valor do falador Já na força de se pensar Fala pra quem falar Se nada tem pra sustentar O valor do falador Se nada tem pra sustentar Já na força de se pensar Custa Ouvi, caberno escuti Se nada tem pra sustentar Cuidado Ja na força de se pensar Música Música Mar de cana, boi crambolente, boi carambolante, minha casa minha. Música Música Mar bendito, de champi de bom favor, leva a mantenha, boi carambolente, minha terra. Música Mar bendito, de champi de bom favor, leva a mantenha, boi carambolente, minha terra. Música Oh, mar, oh mar, sei como fazer, um passar na boca, borra a espinga na mim. Música Mar bendito, de champi de bom favor, leva a mantenha, boi carambolente, minha terra. Música Mar bendito, de champi de bom favor, leva a mantenha, boi carambolente, minha terra. Música Oh, mar, oh mar, sei como fazer, um passar na boca, borra a espinga na mim. Música Oh, mar, oh mar, sei como fazer, um passar na boca, borra a espinga na mim. Música Deixa morrer da sonhar, na sombra de bomzinho, de uma pequena gente, de um cor perfumado. Música Assim, deixa morrer da sonhar, na sombra de bomzinho, de uma pequena gente, de uma pequena gente, de uma pequena gente, de uma pequena gente, de uma pequena gente. Música Assim, deixa morrer da sonhar, na sombra de bomzinho, de uma pequena gente, de uma pequena gente, de uma pequena gente. Música 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 A mim também, também me enfeliz, na sombra de bomzinho, de uma pequena gente, 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 de uma pequena gente. Na sombra de boudinho Deixa-me morrer da sonha Assim que uma bomba nasce ninho Assim deixa-me morrer o flor Na sombra de boudinho Deixa-me morrer da sonha Assim que uma bomba nasce ninho Deixa-me morrer da sonha O doudou no ba no ba Deixa-me morrer da sonha Não brincar, não cantar, não dançar Não venha o tapasar, não fazia gente chorar Não pique-nique na sala massa Não dar prestar honra na área Não brincar, não cantar, não dançar Não venha o tapasar, não fazia gente chorar Escoladera catalita Mal que clitando cantar Senão não cata menta Vamos a ninguém que vai chatear Escoladera catalita Mal que clitando cantar Senão não cata menta Vamos a ninguém que vai chatear Não pique-nique na sala massa Não dar prestar honra na área Não brincar, não cantar, não dançar Não venha o tapasar, não fazia gente chorar Não pique-nique na sala massa Não dar prestar honra na área Não brincar, não cantar, não dançar Não venha o tapasar, não fazia gente chorar Não voi ver se você quiser Não vai na área Existe a diversidade Talvez Não pode vir Não vai vir Não ser Mas a diversidade Nele Não vai vir Mas a diversidade Não vai vir A CIDADE NO BRASIL 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 Tenes calor de madrugada, tenes calor, não te faça só Tchau, tchau 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 Tchau. Bote enrolado comigo Num jogo de cabra cega Sem te perseguir Pá Cada volta que o mundo dá Ele tá trazendo um dor Pão te amar Adeus Pá 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 Senhor Pá 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.